A CIDADE DE REFÚGIO E A TERRA Compreendamos também com que propósito Deus nos enviou a esta terra. A lei da cidade de refúgio em Israel era uma das leis do Antigo Testamento. Esta é uma verdade muito importante, porque através deste sistema, Deus mostra-nos como regressar ao reino de Deus. Vejamos a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem, a lei tem o quê? Sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei é somente uma sombra. Então, pode uma sombra ser criada sem a sua realidade? Deus deu a lei nos dias de Moisés como uma sombra, a fim de mostrar como se cumpriria a sua realidade no futuro. E na época da nova aliança, Deus deu a lei da nova aliança a toda a humanidade. Agora, dediquemos algum tempo para conhecer a função e o papel da lei e encontrar a vontade de Deus sobre o sistema da cidade de refúgio que aparece na lei. Vejamos Números, capítulo 35, versículo 9. Diz-se mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de quê? De refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matara alguém involuntariamente. Matar alguém involuntariamente. Significa matar alguém sem intenção. É um caso em que uma pessoa se torna criminosa ao matar alguém por erro. Deus ordenou aos israelitas que escolhessem seis cidades como cidades de refúgio para que quem matasse alguém sem intenção pudessem refugiar-se ali. Este é um sistema que aparece na lei. Mas, se o analisarmos detalhadamente, podemos encontrar nele a maneira de ir ao reino dos céus. Continuemos. Estas cidades vos serão para refúgio do Vingador do Sangue, para que o homicida não morra, antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão seis cidades de refúgio para vós outros. Três destas cidades darei deste lado do Jordão, e três dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas seis cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matara alguém involuntariamente. Se é assim, quem é a pessoa que matou outra sem intenção, e quem é aquele que matou com intenção, encontremos a diferença através do versículo 16. De acordo com o versículo 16, Todavia, se alguém ferir a outra com um instrumento de ferro, e este morrer, o que é? É homicida. Homicida significa o que mata alguém com intenção. Tal pessoa matou a outra com a vontade de assassiná-la. O que disse Deus acerca dos homicidas? O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outra com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outra com o instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, mata-lo a. Se alguém empurrar a outra com ódio, ou com mau intento, lançar contra ela alguma coisa, e ele morrer, ou, por inimizade, o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. Deus diz que a pessoa que matou alguém intencionalmente deve morrer, pagando com a sua vida. Isto significa que o tal homicida não deve ser deixado vivo, mas sim deve ser castigado com a morte. Versículo 22, Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, há alguns casos em que alguém que mata outro por acidente, sem ter um coração mau, verdade? Ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Desta forma, se uma pessoa morresse devido a um acidente e não por intenção de alguém, não sendo um homicídio intencional, para os homicidas involuntários, Deus criou a lei da cidade de refúgio para que pudessem fugir do vingador do sangue. Esta não é uma simples lei de Moisés. Se entenderem completamente o sistema da cidade de refúgio, compreenderão por que é que Cristo veio à terra e morreu na cruz, e por que é que podemos regressar ao reino dos céus através do seu sangue. Todas estas coisas estão contidas na lei da cidade de refúgio. Vejamos o versículo 25. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Então, quanto tempo de prisão estava destinado aos que estavam na cidade de refúgio? Deveriam ali permanecer um dia, ou dez dias, ou dez anos, ou cem anos? Dependia de quem? Está escrito que deveriam permanecer ali até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Se uma pessoa entrasse na cidade de refúgio hoje e o sumo sacerdote morresse amanhã, o seu tempo de prisão seria somente um dia. esta pessoa podia regressar à sua pátria em um dia. Contudo, se uma pessoa fugisse para a cidade de refúgio e o sumo sacerdote fosse jovem, essa pessoa tinha que permanecer ali pelo resto da sua vida com o sumo sacerdote. Não havia um tempo de prisão pré-determinado na cidade de refúgio. Os pecadores deviam permanecer ali até a morte do sumo sacerdote que foram ungido com o santo óleo. Esta é uma parte muito importante. Através do sistema da cidade de refúgio dos dias de Moisés, Deus explicou como decorreria mais tarde a época do Evangelho e mostrou-nos quando e como regressaríamos à nossa pátria eterna, o reino dos céus. Vejamos o versículo 26. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio onde se tinha acolhido, embora o acusado tivesse cometido um pecado involuntariamente, o que aconteceria se ele se sentisse aborrecido na cidade de refúgio e saísse para ver o mundo exterior traspassando os limites da cidade de refúgio? O que sucederia se fosse encontrado pela família da pessoa que tinha matado, mesmo que o acusado fosse morto fora da cidade de refúgio, não poderia ser ajudado? O que aconteceria se o pecador na cidade de refúgio saísse dela sentindo-se aborrecido antes que morresse o sumo sacerdote que fora ungido? Versículo 27. E o vingador do sangue o achar fora dos limites dela? Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mesmo que a pessoa que devia ficar na cidade de refúgio fosse morta fora da cidade de refúgio, mesmo que o vingador do sangue matasse o acusado, o vingador não era culpado de homicídio. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Estas coisas eram estatutos de direito para todos os israelitas pelas suas gerações, em todos os lugares. Vejamos versículo 30. Todo aquele que matará outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes, será ele morto. O resgate é inútil para um homicida. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Antes da morte do sumo sacerdote ungido, ninguém podia ser libertado da cidade de refúgio, mesmo que tivessem oferecido prata, ouro, subornos ou quaisquer outros materiais. Mesmo que pagassem maior resgate, não poderiam ser libertados de lá. Sendo assim, quem é o personagem chave na cidade de refúgio? É o sumo sacerdote ungido com santo óleo. Está escrito que a lei é uma sombra dos bens vindouros. Então, quem é a realidade do sumo sacerdote? Averiguemos a quem se refere o sumo sacerdote ungido que aparece aqui e também quem representam os pecadores e onde está a pátria perdida. Enquanto estudamos estas questões uma por uma, verifiquemos o fato de que a terra onde vivem os seres humanos é a cidade de refúgio espiritual que aparece em Números, capítulo 35. Em primeiro lugar, averiguemos quem é o sumo sacerdote ungido. Por favor, vejamos Daniel, capítulo 9, versículo 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Expiar significa ter redenção eterna, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe. de acordo com a versão Almeida, Revista e Corrigida, quem é o ungido? É o Messias. A Bíblia ensina-nos que o ungido que é mencionado em Daniel, capítulo 9, e o sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo em Números, capítulo 35, se referem a Jesus que é o Messias. A respeito deste fato, confirmemos a palavra de Atos, capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herólios e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Como é que a Bíblia descreve Jesus? Descreve-o como o que foi ungido. Quando Jesus veio a esta terra, Ele fez muitas coisas, tendo muitos títulos. Entre eles, Ele tinha o título de sumo sacerdote. O apóstolo Paulo deu isto a conhecer aos santos hebreus. Verifiquemos que ministério Jesus cumpriu quando foi ungido. Vejamos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, o filho refere-se a Jesus. Não é assim? Aqui está escrito sobre Jesus. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Acontece que a realidade do sumo sacerdote ungido que aparece na lei era Jesus Cristo, que está escrito que o ungido é Jesus e o seu título era o de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, podemos confirmar que o sumo sacerdote que aparece na lei não é outro senão Jesus Cristo. O personagem importante no sistema da cidade de refúgio é o sumo sacerdote e os personagens restantes que vivem na cidade de refúgio são os pecadores. Hoje, a terra é mencionada como a cidade de refúgio. Então, todos os seres humanos que vivem no planeta Terra são pecadores? Vejamos Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito? Não há o quê? Não há justo. Nenhum sequer. Se não há justo. Nenhum sequer. Quem são os que vivem na Terra? todos são pecadores que vieram à Terra e estão vivendo aqui. Segundo Mateus capítulo 9, como são definidos os que vivem na Terra? Deus também definiu todas as pessoas como pecadores? Vejamos o capítulo 9, versículo 13. E de porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim, quem? Pecadores ao arrependimento. Está escrito que Ele veio. Onde Ele estava antes de vir a esta Terra? Ele veio do céu a esta Terra para buscar os pecadores. Todos os seres humanos da Terra são pecadores. Não há nenhum justo. nenhum só. É por isso que o apóstolo Paulo descreveu sobre Cristo dizendo, apesar de Jesus Cristo não ter pecado, Ele veio a esta Terra para salvar os seres humanos, vestindo as roupas do pecado. Todos os seres humanos que vivem na Terra são pecadores, já que todos os humanos são pecadores estão vivendo na Terra. Vejamos Hebreus, capítulo 11. Uma vez mais, e confirmemos que o planeta Terra é, certamente, a cidade de refúgio. Vejamos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram o quê? estrangeiros e peregrinos sobre a Terra. A nossa vida na Terra é descrita como a vida de estrangeiros e peregrinos sobre a Terra. As palavras estrangeiros e peregrinos sobre a Terra indicam que a nossa pátria é um mundo diferente e não a Terra. Vejamos versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, O reino dos céus é a nossa Terra natal. Agora, vivemos no planeta Terra, tendo deixado para trás a nossa pátria celestial e o sumo sacerdote ungido está conosco no planeta Terra. O que significa tudo isto? Isto significa que a Terra é a verdadeira cidade de refúgio espiritual que é testificada na lei do Antigo Testamento. Existem o sumo sacerdote e os pecadores e agora vivemos aqui, longe da nossa pátria. Vendo estes três fatores, podemos confirmar o fato de que a realidade da cidade de refúgio que aparece em números, capítulo 35, é o planeta Terra em que vivemos. Então, qual é a maneira de voltar do planeta Terra para a nossa pátria? O reino dos céus? A Bíblia diz que não é com materiais como ouro ou prata, nem pagando o resgate, que podemos voltar à nossa pátria celestial. Mas, somente através da morte do sumo sacerdote, somente através do seu precioso sangue, podemos voltar ao reino celestial. Isto é o mais importante para nós. Vejamos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Está escrito que pagar um resgate não é a forma de ir ao reino dos céus. O caminho para voltar à pátria nunca pode ser aberto por um resgate na cidade de refúgio, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Assim fomos redimidos. Em outras palavras, o precioso sangue de Cristo significa a morte de Cristo que é o sumo sacerdote, certo? Conforme Jesus Cristo morreu na cruz, abriu-se amplamente a porta da glória, através da qual nós, os pecadores celestiais, podemos voltar ao céu, a nossa pátria. Vejamos sobre isto em Efésios, capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção. Pelo quê? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo, a riqueza da sua graça. A forma de ser libertados da cidade de refúgio não era através de nenhum poder do mundo, ou propriedades, ou conhecimento ou personagem, dos quais o mundo se orgulha. Somente através do sacrifício de Cristo, que é o sumo sacerdote, somente através da sua morte, pode abrir-se a porta da glória para voltar à nossa eterna pátria, o céu. A fim de comemorar o sacrifício de Deus, Deus permitiu o sacrifício dos cordeiros ou cabritos pascais e ofertas de expiação dos pecados nos dias de Moisés. Podemos ver que todos os sacrifícios eram apresentados a Deus como uma oferta pelo pecado. Isto foi registrado como uma sombra na lei. Entre eles, uma das coisas maiores e mais santas é o sacrifício da Páscoa, não é verdade? A Páscoa é o dia para comemorar o sacrifício de Jesus Cristo. Deus nos dá a vida eterna e nos faz herdar a carne e o sangue. E através desse dia da Páscoa, Deus faz com que os desastres passem por cima de nós e executa juízos sobre os outros deuses. A fim de que comemoremos o santo sacrifício do sumo sacerdote sem o esquecer, Deus fez-nos celebrar a significativa da festa da Páscoa. Agora encontremos este conteúdo em 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais, o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Quem é o Senhor? Cristo. Então, devemos proclamar a morte de Cristo, que é o sumo sacerdote ungido até que Ele venha. Através da morte, todos nós somos redimidos da cidade de refúgio. E assim abriu-se o caminho da glória para regressarmos à nossa pátria. Então, o que devemos fazer todos juntos? Está escrito que devemos participar do pão e do vinho. Certo? Vejamos o versículo 27. De acordo com estes conteúdos, o dia para comemorar o sacrifício do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo é a Páscoa. Vejamos primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A frase o pão que partimos não é não é uma frase negativa, mas sim é para enfatizar que o pão que partimos é a comunhão do seu corpo. Portanto, a Páscoa é uma cerimônia santa através da qual podemos ser revestidos do sangue do santo sacrifício do sumo sacerdote ungido e os nossos pecados podem ser redimidos. Vejamos novamente o versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui está escrito porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A Bíblia nos desperta através destas palavras. E vejamos o versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Através do sangue e do sacrifício de expiação. Deus morreu ao invés de todos os seres humanos por causa dos pecados deles. O dia para comemorar a morte é a Páscoa. E nesse dia Deus permitiu ao Seu povo participar da Sua carne e do Seu sangue através do pão e do vinho. Dessa forma, Deus abriu todos os caminhos da redenção e restaurou os caminhos para que os cidadãos celestiais regressem à Sua pátria celestial, o reino dos céus. Apesar disso, se alguém caminha em sentido oposto e participa em idolatria, este causa sem falta a ira de Deus. Estes conteúdos foram escritos com esse significado. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele não é um sumo sacerdote comum, mas o sumo sacerdote segundo a ordem de quem? Ele levou a cabo a obra de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os que serão revestidos pelo precioso sangue do sumo sacerdote e voltarão para a nossa pátria espiritual devem seguir a ordem de Melquisedeque. Caso contrário, nunca poderemos voltar para a nossa pátria espiritual, o reino dos céus que antes perdemos. Hoje, quem está na verdade da vida, do pão e do vinho da Páscoa, seguindo a ordem de Melquisedeque, nesta época, somos todos nós, membros de Sião, que estamos aqui hoje. Todos os que permanecem na Igreja de Deus estão seguindo a ordem de Melquisedeque. Deus escolheu-nos não pelo nosso conhecimento, posses, materiais ou autoridade. Pela simples razão de estarem na ordem de Melquisedeque, todos os pobres seres humanos que cometeram pecados sem intenção e estão na cidade de refúgio nesta terra podem ser redimidos e libertados. Todavia, os que mataram alguém com intenção são mortos imediatamente depois de serem julgados pela congregação. Somente os que mataram alguém sem intenção podem voltar à sua pátria quando morrer o sumo sacerdote ungido. Vejamos, novamente, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, o quê? Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se alguém não seguir a ordem de Melquisedeque não pode ser revestido pelo sangue do sacrifício do sumo sacerdote. Vejamos o seguinte capítulo, capítulo 6, versículo 19, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre. segundo que ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, nós refere-se aos que seguem a ordem de Melquisedeque. Para os filhos que o seguem, Deus foi sacrificado e redimiu todos os pecados deles. Gravemos novamente este fato profundamente em nosso coração. Todas aquelas coisas foram realizadas somente para quem? Somente para nós. Já que vivemos neste planeta Terra, em outras palavras, já que vivemos na prisão de geração em geração, alguns poderiam pensar que aqui, a Terra é a nossa pátria. Porém, a Terra não é a nossa pátria. A nossa pátria eterna é o reino dos céus. Dentro de pouco tempo, todas as pessoas verão a glória do reino dos céus. Não percam a esperança do céu. Ainda que tenhamos cometido pecados no céu e fomos expulsos para a Terra por algum tempo, agora podemos voltar à nossa pátria, o céu, através do santo sacrifício de Deus. Enquanto o filho pródigo vivia longe de casa, não compreendeu quão preciosa era a sua pátria, até ter gastado toda a herança que havia trazido da casa de seu pai. Mas quando não podia comer, nem sequer as alfarrobas que os porcos comiam vivendo numa terra estrangeira, sentiu mais saudades da sua pátria. Por isso, decidiu na sua mente voltaria à casa de meu pai. Tomou uma decisão e regressou à sua casa. Foi um momento decisivo na sua vida. Desde o momento em que decidiu regressar à sua casa, começou a agir para voltar à sua pátria. Ele começou a dar passos de regresso à sua pátria. Se queremos regressar ao reino dos céus, desde este momento tomemos e levemos a cabo passo a passo o caminho até ao reino dos céus. Pensemos no santo sacrifício de Deus que veio à terra por nós como o sumo sacerdote ungido. Podemos regressar ao reino dos céus não pelas nossas obras, mas sim graças ao salário do sacrifício de Deus. Ninguém pode ir ao reino dos céus através de um resgate ou de autoridade ou de materiais ou de conhecimento. Nenhuma sabedoria deste mundo pode abrir o caminho ao reino dos céus. Somente através da misericordiosa graça e amor de Deus o caminho se abriu. assim que o apóstolo Paulo compreendeu isto tomou uma decisão como se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos. Tenhamos também este entendimento e façamos saber o significado espiritual da cidade de refúgio aos que pensam que a cidade de refúgio é simplesmente um sistema da lei criminal de Israel. Por esta razão guardamos a Páscoa. Não é assim? Guardamos a Páscoa não apenas por estar escrito na Bíblia. Quando a guardamos não devemos pensar vamos apenas comer um pão e beber um cálice de vinho. Este é um dia muito importante. No dia da Páscoa comemoramos a morte de Jesus e herdamos a sua carne e seu sangue e recebemos a promessa da vida eterna. Para além disso nos é concedido o sinal através do qual os desastres passam por cima de nós. Essa é a verdade da Páscoa da nova aliança. A igreja que tem esta verdade é a igreja de Deus. Na igreja de Deus louvemos o nosso Deus eterno e cheguemos a salvo a nossa pátria o reino dos céus que é a nossa eterna esperança. Esperando que todos os nossos membros de Sião façam isto desejo concluir o sermão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.